Eu tenho a consciência que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, entendeu? Ninguém. Então não tem esse negócio porque é gay, é melhor do que ninguém, não. A fala do vereador Heverter Reiner da Silva em uma live nas redes sociais causou indignação. Ele criticou várias vezes o movimento LGBTQIA+. Vão corromper os seus filhos na escola, viu? Vão corromper os seus filhos na rua, corromper os seus filhos nas redes sociais, como tá fazendo. Acorda, seus filhos e netos. Não vai brigar com ninguém, não vai discutir com ninguém, não. Mas defenda os seus princípios. Já chega. Aqui já chega. Até quando nós vamos viver nessa idiotice aqui? O parlamentar fez o vídeo após a Prefeitura de Pedra do Indaiá postar na internet uma homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay. 15 ideias, sô. Agora eu tenho que ficar batendo palminha do caralho postando no Instagram de Prefeitura aqui. Vai pro meio do inferno, sô. Se eu trato vocês do jeito que eu trato o resto, se não for melhor não, o que é que você esquece? Que merda é essa? Até quando nós vamos ter que engolir isso, sô? Toda essa palhaçada afrontando todo mundo, afrontando a família. Heverter condenou a data, classificada por ele como uma afronta à família tradicional. Sei lá o caralho, mas os nomes que vocês põem, opção, sei lá, sexual, já não basta respeitar. Tem que bater palma, tem que pôr um tapete vermelho, tem que postar, tem que ter de internacional, tem que bater palminha, tem que ter prioridade, tem que dar tapinha nas costas, tem que ser tratado melhor. Ah, pelo amor de Deus, sô. Durante a transmissão, depois de atacar o movimento gay, Heverter passou a condenar o feminismo e a luta pelos direitos das mulheres. Mulher não conquistou nada não, foi dado, foi dado. Agora vocês não querem só respeito, vocês querem dominar os homens, vocês querem dominar o mundo. Vocês querem essa briga mesmo? Pensa bem, vocês querem mesmo essa briga? Revoltadas com a fala do vereador, várias mulheres fizeram um protesto em frente à Câmara Municipal. Lugar de mulher, é onde ela quiser. Já dentro do plenário, o parlamentar foi bastante criticado. Mas você me decepcionou, eu esperava que você homenageava nós, fizesse mais que o nosso. Sou vó de um gay, sou negra, sou mulher, sou chefe de familiano com a minha cabeça em vida. Representantes do movimento gay também estiveram na reunião da Câmara. Na casa 15 minutos que ocorreu essa reunião, um gay morreu no Brasil. No mesmo jato momento. No Brasil. Por crime de ódio, por crime de homofobia, porque foi incitado, alguém foi incitado a odiar. Na reunião, os outros vereadores aprovaram uma moção de repúdio às falas do parlamentar. A Câmara também instaurou uma comissão de ética para apurar os fatos e analisar a possibilidade de sanções ao vereador. O caso chegou até a polícia civil, que instaurou um inquérito para apurar a conduta do parlamentar. As investigações estão em fase inicial e não tem data para terminar. Já a prefeitura de Pedra do Indaiá disse ser terrivelmente contrária à postura do vereador. Mas afirmou que não iria se posicionar oficialmente, já que acredita ser papel da Câmara conduzir essa situação. Vim! Bora! Vim! Bora! Heberter precisou ser escoltado pela polícia na saída da Câmara. Depois da polêmica, ele gravou um vídeo para tentar se explicar. E a minha indignação ali foi porque foi postado um apoio ao movimento LGBT na rede social da prefeitura, no Instagram da prefeitura. Mesmo após as críticas, o vereador voltou a usar a religião para defender o que ele chama de valores tradicionais. As feministas têm a causa delas e eu respeito a luta delas. Beleza, se elas acham que devem lutar essa luta, que acham que devem lutar dessa forma, Então, parabéns. Eu acho que todo mundo tem que lutar. A vida é de lutas, né? Trava batalha todos os dias. Se o movimento LGBT também tem suas lutas, tem suas metas, tem suas conquistas, beleza, corre atrás. Mas só que eu também tenho as minhas. E creio que também as pessoas que são conservadoras também têm o mesmo posicionamento. E o meu é de manter a família tradicional. Muito bom.